Hey, aqui é o Ramos, estamos aqui para mais um episódio de Chrono Trigger Paramos aqui na Catedral E eu tô gravando aqui na sequência, tá? Por isso que eu tô com a mesa, a roupa, o mesmo lugar e o mesmo tudo mesmo Vamos aqui pegar essa coisinha que está brilhando Se eu conseguir pegar, isso O que é, sou? Um grampo de cabelo, ó, o grampo de cabelo tá lá, perdeu lá, ó Ei, esse é o brasão real da guardia Eita E agora eu lembrei de uma coisa Era bom a Luca já ter aprendido um negócio de magia Porque elas não gostam de fogo Ah, pronto Tá, Ciclone Vai fazer duas coisas aqui Não vai pegar mais de uma pessoa? Caramba Ataque Deixa eu ver se ela tem técnica Não tem nenhuma técnica E cara, eu vou apanhar aqui Porque ela não, a gente não aprendeu nenhuma técnica Eu vou focar nessa daqui do meio Era bom a gente ter dado uma upada, né? Pra chegar aqui com técnica Ai Bom, já sei uma coisa boa pra fazer enquanto eu não gravo, né? Tipo Ó, já acabou meus PM Nenhuma morreu Menos mal Vou atacar essa aqui As duas estão com a vida cheia Ixi Vou apanhar Vamos ter que apanhar um pouquinho aqui mesmo Ó Pelo menos com o monóculo eu posso saber mais ou menos em quem focar Lentidão, ótimo Lá em cima Eu tinha falado que era embaixo, né? Que a janelinha A segunda janela ia estar embaixo Mas não, ó A segunda tela Ela tá em cima Né? Burrice minha Nela vai mostrar ali os pontos de vida Eu não sei se vocês conseguem ver na janelinha do YouTube Mas Mostra ali os pontos de vida E também mostra uma barrinha azul Que tá correndo Pra quem não entende muito Que eu não entendi Esse é de fato Acho que o único RPD que eu gosto, talvez Aquela barrinha de azul Ela mostra O turno, sabe? Tipo, não é um Cada um por vez É tipo É questão de quando enche aquela barrinha É a vez do personagem Bah, meu Lucas subiu de nível Lança chamas, muito obrigado Isso aí Ufa Por esse eu não esperava Eita, apareceu outra Eca Olha só Um sapo Abaixa sua guarda E deixarás o inimigo te atacar Vieste salvar a rainha O covilho dos diabos Traz por perto Deduzo Acom Pera Acompanhariam-me Você Você é um Crono É um grande sapo falante Você Você sabe que eu não suporto sapos Suponho que não devo Devo esperar que confies em minha pessoa Ainda mais alguém de tal aparência Muito bem Fazer com que quiser Diz Todavia devo salvar a rainha Pô, Luca Olha a merda que tu faz Espera Você Você não parece Um sapo mau Digo Pessoa Digo O que devemos fazer Crono Vamos com o sapo Ele é um cara forte Ele matou Aquela naga Com um ataque só Certo Acho que só terei que melhorar Minha alergia A criaturas Pegar De pele úmida Então Qual o seu nome Frog Ah Aqui é Frog Tá Ah não Tá Tá É que o nome dele é Glenn De verdade Mas isso a gente descobre mais tarde Mas eu vou deixar Frog Será suficiente Tudo bem Prazer Prazer em conhecê-lo Frog Igualmente Este lugar deve esconder Uma passagem secreta Vamos procurar em cada canto Ok Vamos procurar em cada canto Olha só Isso aqui Vou tocar aqui Oh wow Descobri a passagem secreta Meu Deus Como eu sou inteligente Ok Estamos numa Dungeon Isso Uma dungeon Isso Vocês chamam de dungeon Eu acho que é né E eu estou sem Sem M Bem chatinho Ok Isso não é difícil Esse ataque Item Deixa eu ver O negócio Panacea Remove debilidades Restaura 10 de PM Bah Eu acho que vou guardar Tá Porque mais tarde Mais tarde A gente vai ter Um lugar pra salvar Eu uso um abrigo Que restaura tudo É pra isso que serve O abrigo Ok Crono subiu Subiu De nível Opa Baús Obteve Nectar De Atena Não sei por que serve Ainda Poção Bom O frog é forte mesmo né Ele mata numa só E a gente tem que dar 2 ataques 2 pontos 2 pontos Ok Vamos continuar Nossa jornada Aqui temos uma porta E a outra porta Creio que saia aqui né Com licença Tá Veio todos os bichos pra mim agora Ok Ok vamos fazer o seguinte Vou atacar esse gárgula Tu ataca Essa cobra aqui E eu não sei se essas cobras Lança chamas A gente já tem Quando ela prendeu O lança chamas Ela também Eles Ela também Aprendeu um ataque Em conjunto com o crono Que daí ela lança chamas Mais o ciclone Então tem uns negócios assim Só que os dois tem que tá Tem que tá com a barrinha azul cheia né A barrinha de De Ai Como é que se chama essa barrinha Eu realmente não sei Eu tô tentando lembrar o nome Mas eu não sei o nome Arroto É Qual é esses disfarces Andem logo e troquem Não precisa andar como humanos por aqui Olha só É Já é quase a hora de mudar Odeio fingir ser humano Eles são todos nojentos repulsivos É degradante Arroto Aqueles que comemos da última vez Não eram tão ruins E os soldados que capturamos Pareciam bem carnudos E suplentos Engraçado Uma música bem felizinha Falando de demônios Que comeram humanos É um gênio Seu plano de aprisionar O chanceler E assumir seu papel Funcionou como mágica Agora a rainha é nossa O castelo está Num alvoroço magnífico Olha só Tudo bem Acho que mostrarei Algum respeito a estátua Senhor dos demônios Antes da minha troca começar Pois é né Os caras Ele está indo lá para a estátua Olha só Vamos seguir né Por que não Desapareceu Olha só Vieram salvar a rainha Lene Ah vieram Isso é bom Ah vieste Resgatar Que gentil Má voz Para garantir Que não é preciso O dono deste lugar Yakra Que no caso É aquele demônio Que falaram É tão gentil Decidir ficar aqui Por favor Sinta-se em casa também Ah que bom Vê-los aqui Eu estou certo Que Yakra Ficará contente Por favor Passem o tempo Conosco Até que ele tenha A chance de vir Saudá-los devidamente Eu vou pegar Esses baús Sandcode Muito obrigado O Ether Aqui tem uma porta Ó o grande magues O grande Blá 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 Vou arrumar Esses baús Eles estão saudando Cinto Feroz Caramba Pulseira guardiã Tá Deixa eu dar uma olhadinha Que eu acho que vai ter luta Agora Ah Chapeu de cor Não Armadura de bronze Não Duas de força Tá Defesa e vigor Pro crono Devia ser mais um negócio De ataque Deixa eu ver Você Você é um monóculo Bah Eu não queria que tu ficasse Com monóculos Mas Porque olha só A porta Mais defesa e vigor Faixa Pulseira Pois é Eu não sei se eu quero mais velocidade Ou mais vigor Entendeu Vou ficar assim por enquanto Vai dar merda Aqui Ó o grande mague Os magos Ah Eles estão saudando O grande magos Magnos Magos Magos Deixa eu ver Magos Ok Vamos embora Vamos Junte sim A nós Na nênia De seus funerais De garrar Agora fodeu Ok A gente Tá sem PM Então a gente Vai atacar Isso aqui Lambeiro Ok Tecnico Lança chamas Mas quem vai ficar No lança chamas Vocês dois Pode atacar Aqui Porra É difícil E morreu A gente A gente Real Precisa Salvar O jogo E O que? Ah O ataque Tá Ataca Essa naga Aqui Ela já vai morrer E tu Ataca Essa aqui A Luca Já tá no chão Ah tá Não morreu De fato Só tá no chão Morreu Beleza Ganhou Tá Deixa eu ver Como é que usa Itens aqui Se não me engano Pílula de força Aumenta permanente A força Tá Eu vou usar no crono Botão lá Usar no crono Beleza Éter Restaura 10 de PM O que é que tá sem PM Todo mundo tá sem PM Vou dar isso aqui Pro crono Nectar de Atena Revive Um aliado nocauteado Panacea Remover Abrigo Poção Tá Vamos dar uma poção Pra Luca Uma poção pro crono Outra pro crono E outra pra Luca Não O Frog É ficar um pouquinho Sem por enquanto Tem bastante Bora Bom Aqui Não tenho pressa em sair Por favor Divirtam-se Divirtam-se Conosco Mó Sabia que eram demônios Todos sabemos Agora Vou dar um ciclone Em vocês Não seria certo Ficar atacando Um aqui Um ali Mas Questão de Agora um ciclone De novo E daí mata Né Morreu Ganhou 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 Subiu De nível Linguarada Técnica dupla De ataque X Olha só Muito bom Agora os dois Sabem fazer um tal De ataque X Que vai ser Meio útil Vou ter que lembrar Dessas coisas Aqui na parede Que são úteis Com licença Com licença Obrigado É Eu tô vitando Um pouquinho Lutas Que isso é muito bom Traje de donzela Poção Éter Isso aqui é o que Brometo De naga Ok É Arrumanos Aqui Tentando roubar Nosso brometo Peguem Não sei o que Que é um brometo Alguém de química Deve saber Se clonem Vocês tudo Vai atacar Um subordinado Aqui Você morre Outro Ciclone Aqui Lá vai o Crono Gastar todos Os PM De novo Yeah Subiu de nível Frog Subiu de nível Muito bem Todos Zupando Muito bem Oh não Sabre de aço Opa Sabre de aço Sabre de aço Vamos botar um sabre de aço Aqui Frog Espada de bronze Tu não quer usar Tu não quer usar outra coisa Beleza Tá Vamos continuar Aqui a vida O que é sendo isso aqui A chave O que vocês Vocês são humanos Eles esconderam a rainha nos fundos Por favor resgatem Em algum lugar Dentro deste complexo Acho que esses caras estão presos Estão presos aqui Pelo jeito E agora a gente vai até o Vamos por aqui Vamos por aqui Intrusos Peguem Veio gente Do cu do mundo Agora Tá Vamos usar um turbilhão De fogo Aqui Só pra mostrar pra vocês Turbilhão De fogo Vamos usar Nessas Nagas Aqui Vai atacar o Gargula Porque ele já Vai estar vivo Uau Duzentos Agora chega De turbilhão De fogo Até porque Eu já Estou sem PM O corona Já está sem PM É ponto de magia Não de movimento Magia Agora que eu lembrei DUR Jota Tem magia Nesses jogos Ah Achei chata Não tem o que fazer Onde lança chamas Tem que pegar Eu queria que pegar Essas duas víboras Beleza Não vai ter que pegar A naga Ah Era Ok Não era a naga Que ele pegasse a víbora Ou a naga Ah Já confundi A naga Tinha que ter pego As duas naga Para matar as duas De uma vez Mas ok Matamos Nossa A gente está ganhando Muito dinheiro Tipo Muito Dá para voltar lá E comprar Aquela coisa da Luca Ó Aqui É um lugar Para salvar E Daí a gente já pode Usar o abrigo Feito Não tem muito Eu vou salvar Porque Porque sim Tá Vazio Salvando Ah Dá para mudar O menu Eu acho incrível Você pode Aliás Eu vou mudar O menu Agora que eu não abri De uma coisa Aqui Eu acho isso Incrível Cara Olha só Isso eu acho Muito massa Vou usar o vermelhinho Não Não Usa Usa Define Beleza Acho que Cada dia Eu vou usar Um desses Diferentes Vou começar Por hoje Hoje Cada dia Eu vou usar Um diferente Tchau Cial O que temos Aqui Ó Ótimo Sempre tem um Para se meter Agora que a gente Está com tudo Restaurado Viu Errei Ah Beleza Isso eu não erro Ai eu não posso cantar Junto Eu gosto muito Da música Eu não posso cantar Junto Por que Porque para vocês Vai ficar tudo Tudo atrasado Sabe Enfim Morcego Vocês aqui Tá O morcego Não tem como Atacar com a espada Porque sempre Erra E ele ainda Rouba a vida Afinal Tem que ser Com a arma Da Luca Ok O que é isso aqui Não sei o que aconteceu Mas tudo bem Vamos continuar Tá Vou colocar isso Vou atacar os morcegos É questão de estratégia Gente Viu Não é só sair Batendo em todo mundo Tem que ter uma estratégia E aí É assim que se faz E a gente continua Nossa aventura Placa proibida Entrada Mas não tem Nenhuma entrada Aí que tá Obteve panaceia Poção Aqui tem uma saída Não tem Começou Eita Tudo isso Então vai um ciclone Vocês três Aqui Se não morrer Vai o frog E o Luca Ataca o morcego Isso aí Muito bom É assim mesmo É bastante batalha Pode ser Pode ser Tediante De assistir Mas assim Eu acredito Que quem gosta Assiste de verdade Ah Fuck Ótimo Beleza O que a gente vai fazer Vamos Botar um Turbilhão de fogo Aqui Por que não Por que não Essa aqui Agora foi Essa aqui É o Combo O frog Também consegue Matar Só o crono Não consegue Matar O Morcego Ah não Eu vou te matar Por que Nível É sempre Melhor Não Não Bara com isso Idiota Eu disse Um milhão De vez Só uma Isca Andando De fininho Vocês devem Realmente Achar Que são Espertos Tem Que Sempre Atacar Todos Eles Porque Tu Ganha Nível Sabe Vai Ficando Mais Forte Se Tu Ignorar Muito Os Bichos Da Fase Tu Vai A gente Tá Um Vídeo Inteiro Só Nessa Nessa Deixa Eu Ver Um Coisa Como É Que Eles Estão Mas Espero Que Tenha Como Salvar Mas Lá Pra Frente Pra Usar Um Abrigo Tá Vamos Lá Crono Ciclone 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 Nos Três Ataque Subordinado A Técnica Nossas Chamas Não 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 Adianta Mais Usar Nossas Chamas Então Só Ataca Subordinado Aqui Tô Questão De Estrateza Não Que Eu Seja A Pessoal Mais Estrategista Mas Consigo Jogar Esse Jogo Beleza Muito Desenheiro Na Era Bom Até Sair Espada De Ferro Opa Espada De Ferro Vamos Ver Quem Pode Usar Uma Espada De Ferro Não É Para Você É Para O Frog Então Espada De Ferro Para O Frog Isso Aí Muito Bem E Assim Vai Ficar Mais Forte Isso Aqui Eu Quero Tocar E Abriu Uma Porta Lá Em Cima Se Dá Para Ver No Mapa Abriu Uma Porta Eu Eu Vou Vim Por Aqui Ai Imbecil Não Era Para Vim Por Aqui Vou Ter Que Dar Toda Volta Agora Tá Era Aqui Que Eu Tinha Que Vim Daqui Eu Vou Usar O Abril Saber Quero Saber Save Para Que Ela Não Salvasse Em Cima Do Meu Né Era Mais Isso Do Que Outra Coisa Bora Vamos Que Eu Vou Matar Todo Mundo Tem Que Ser Rápido Porque Os Bichos Vão Se Aproximando Sabe E Eles Só Param De Andar Quando Tu Clica Em Ataque Oh Não Era Para Tu Ter Feito Isso Era Para Tu Ter Esperado Que Coisa Tipo Eu Parei Para Espirrar Aí O Cara Me Atacou Não Era Para Ele Ter Me Atacado Era Para Ele Não Ter Feito Nada Eu Sei Que Vocês Não Gostam De Fogo Mas Eu Vou Usar Eu Vou Poupar Meus PM Mas Aqui Eu Vou Usar Nossa Chamas Não Dá Eu Usei Lança Chamas Desculpa Foi Sem Querer Ah Acho Que Eu Me Enganei Tá Pera Eu Muito Me Enganei Nos Menu Aqui É o Que Dá Ficar Gravando Tá Gravar Dá Nisso Mesmo As Pessoas Perdem Isso Tá Escrito Olha Dei Toda Volta Sendo Que Tem Coisa De Save Aqui E Eu Quero Que Não Seja A Primeira Vez Que Tenha Feito Isso Eu Tenho Quase Certeza Que Eu Já Fiz Isso Antes Tipo Ah Eu Vou Voltar Para Salvar Usar O Abrigo E Pá Não Tem Outro Aqui Mas Assim Eu Posso Usar Muito Bem O Save State Claro Mas Eu Vou Salvar Porque Meio Que Volta No Último Save Sabe Tipo Quando Tu Morre Da Game Over E Tu Tem Que Voltar Para O Último Save Então Apesar Dos Apesares Tipo Save State Ele É Como Se Eu Tivesse Continuando Jogando Tá Eu Só Paro Para Fazer Minhas Coisas E Depois Eu Volto Para Gravar Usa Save State É Como Se Eu Estivesse Jogando Direto Mas A Questão Do Save Aqui É Tipo Coisa Mais Dentro Do Jogo Prepare Se T Lo E Toma Cuidado Não Tem Perigo Para Ela A Gente Matou Tudo Que Tem Em Boa todas as noites na na catedral chanceler se transformar um em acra ó o primeiro boss é bom eu vou começar com o ataque x é porque a gente tem que aproveitar esses ataques técnica lança hipnose sonora, eu duvido que funcione com ele mas vamos tentar e eu não lembro disso também, não funcionou né, boa, espera um pouquinho, ataque x vou tocar um lança-chamas nesse infeliz, ah tá, entendi em boss nunca mostro o hp deles, os pv né, o hp, por isso que eu não estava usando monóculo porque tipo é inútil para boss e eu só queria usar isso para boss não funciona, para mim não adianta então a coisa já está no chão, não mata ela, matou ela, ok, vamos fazer o seguinte eu vou te atacar normal e o frog vai usar um Nectar de Atena na luca isso aí combo de novo, ataque x e ela lança chamas nele não dá para saber se vai demorar muito para ele, ah o crono já está no chão, mas ataque x é isso aí é isso aí, questão de estratégia e morreste 50 de XP, 50 de XP, 5.600 de gold, vento cortante, Luca subiu de nível muito bom, muito bom, muito bom, muito bom a rainha, ela ficou olhando a luta obrigada frog, eu sabia que tu viria desgastar-me sua majestade a espera ansiosamente, devemos retornar ao castelo, tipo eu também, por favor, acompanhai-nos ao castelo, vós sereis os convidados mais bem-vindos já vou, ah o frog vem comigo né eu podia deixar ele ali para sempre chanceler verdadeiro, ufa, obrigado ah tá, esse eu ufa, obrigado, aquele monstro me enfiou lá como um saco de boetas ah, sua majestade, estou ileso, como podes ver e foi atrás correndo dela viu, o chanceler não é um cara ruim ele só estava não sendo ele sim, vamos seguir nosso caminho vamos seguir o caminho tu não sabes o quanto fiquei preocupado, Lene Giacra, a besta, viu personificando-me e raptando a rainha devemos instituir um sistema de justiça penal mais rigoroso neste reino para assegurar que esses demônios nunca mais ameacem a segurança da família real novamente estou desonrado falei em proteger minha rainha frag não se vá então aí todo mundo fica meu sabe aqueles amigos tipo, no meio da galera e ele começa tipo eu não mereço estar aqui eu vou embora sabe, esses caras assim o frog tipo, baixa autoestima essas coisas e pá estou eternamente em dívida contigo quem sabe o que aconteceria comigo se tu viesses vindo um pouco depois do que houve a propósito o que aconteceu com a garota parecida comigo? ae, esqueci da princesa Nadia crono, aonde a princesa desapareceu ela pode estar lá agora deixa eu ir atrás do frog será que ele está aqui ainda? foi minha presença que deixou em perigo a rainha não posso mais continuar neste castelo meu, deixei de ser com o doce crono, tu tens as qualidades de um grande espadachim isso se chama com o doce talvez sapos não sejam tão ruins afinal hum, shippei tá, eles estão falando a mesma coisa vamos lá ver onde está a Marley no caso a rainha Nadia que esse vídeo está bem longo mas eu sei que isso acontece mesmo oh wow hã, o que houve? princesa Nadia crono cagou pra... foi terrível estou tão amedrontada eu não podia ver ou sentir qualquer coisa mas eu sabia que estava em um lugar frio será que a sensação é parecida com a morte? vossa alteza, eu... você veio me ajudar também espera vossa alteza ou... eu acho que vocês me descobriram me desculpe, crono eu não queria te enganar meu nome realmente meu nome é realmente Nadia meu pai é o rei guardia 33 eu só queria ir para a feira e me divertir como todo mundo mas se você soubesse quem eu era de verdade você não teria passeado comigo pela feira teria crono? sim, eu teria ah, crono é por isso que eu gosto de você a rainha de verdade está salva certo? vamos para a casa crono com isso vocês veem que crono trigger tem uma história muito bonitinha apesar dos demônios e coisa tem uma história muito bonitinha e essa música vou me despedir com essa musiquinha tá bom? é isso aí gente eu conto com o like de vocês compartilhamento se inscrevam no canal quem ainda não foi inscrito é isso aí muito obrigado para quem assistiu até aqui e até mais e até mais e até mais e até mais